Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha que estilo né. Isso ai. Tem alguns fundos aqui né. O caramba, vamos dar a volta. Aí, tá valendo já? Ah, é que os bichos já não, vem, beleza. Vamos lá falar com o nosso amigo, Kahn. Deu trabalho, mas conseguimos. Aí, rapaziada. Pô, deu trabalho, hein. Aqui dentro. Olha aí a figura. Opa. Tá procurando por Kahn? Sim. Ele já foi. Acho que finalmente o convidaram pra sair. Mandaram ele pra fora, hein? Com o quê? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que o meu pai devia ter feito há muitos anos. E de repente, tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não respondeu a minha pergunta. É claro que não. Você está aqui pelo mesmo motivo que ele. Pelo mesmo motivo que os bandidos não nos deixarão em paz. E você espera que a gente confie em você? Tem que haver algo que eu possa fazer pra te convencer. Não é a mim que você tem que convencer. Não tô nem aí. Mostra todo mundo que você tá aqui pra ajudar e não pra atrapalhar. E a propósito, sou o Esg. Caiu o Crane, Esg. Pode me dar algumas pistas, pelo menos, do que precisam? Eu acho que posso te ajudar. Mas lembre-se, vai ter que retribuir o favor um dia. Tudo bem. É isso aí. Já temos uma nova missão. Vamos arrumar água pra esse pessoal aí. Vocês querem água, né? Pois é. Vamos buscar água pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.